. Aiii! É agora em! É agora! Vamos lá, formação maluca! Vamos lá, vamos lá! Contato visual! Olha o reaper ai! ali ó, já tem gente lá no ponto gente, no ponto gente, to sozinho aqui, tem um monte de gente, que isso cara, que isso, tem muita gente aqui, tinha um Lúcio, no ponto, como? o Lúcio passou pelas paredes, ai ninguém viu velho, não mostrou nem a minha Qcam velho, que loucura, ó as costas, to tomando lá de cima ai David Jones, corre, vamos pro ponto gente, vamos pro ponto ai pro inferno sua rapariga, porra me matou velho, é aquilo lá ó, cadê o Easton, neutralizando a Tracer tô aqui, tô aqui, tô aqui, morri, a Tracer ele, um pentelho de vidro o Ganji, mano a Tracer ele e o Ganji me, porra eu entrei e matei, eu levei 3 mané vamos expulsar eles do nosso objetivo, tô quase com a minha ult já, nossa mano, todo mundo ali velho, ô Clavax tem que bater né, você vai escudar não Clavax, eu sei eu fiquei ali ordem voltando ai morri de novo morreu todo mundo, não dá não, não dá não, volta, DJ volta, volta, volta volta, volta hum, vou morrer volta, a gente tá pegando, vamo, vamo não, não, não esquece, volta, não dá, não dá o Ganji já perdeu, já perdeu o Ganji e a Tracer, eles tão fodendo tudo ali velho vamo lá, vamo lá, vamo lá, aqui a gente consegue segurar com a loucura que a gente faz, vem vamo aqui, vamo aqui, vamo aqui para a Tracer no co-out, hein, quiser que eu... ó, vai em cima ali, hein solta em você logo hein, Cavaco não, solta, não tem ninguém aí, porra não, quando ele vier eu vou soltar ó, ó, a direita, a direita ó, o Ganji tá vindo eu vou voltar pra cima deles também, eu tô co-out aqui vai em cima, vai em cima, a direita vai Cavaco, volta em você ou não ainda não ainda não ó, ó, ó sala todo mundo, sala todo mundo vai morrer ninguém vai morrer ninguém vai morrer ninguém ah, caralho pula a chase, pula a chase vai, vai, vai Cavaco vai, vai Cavaco, vai Cavaco, mata o... mata, isso p*** puta que pariu, que que foi isso velho morri, me mataram beleza, beleza, calma matei o Reaper, filha da c*** cara, essa trice tá foda, hein é, a Winston tem que pegar ela a Winston, é eu tô em chamas matei, morreu arrombada deixa ela ficar entrando aqui no ponto alguém já ali, alguém já ali formação maluca, mano tô voltando pro ponto, hein matei o cheguei ah, correu, ai, ai ó, vai explodir, hein olha, comigo aqui atrás atrás do Gange atrás do Gange filha da c*** calma, o Gange tá vivo ainda aí vem, 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 vem Winston, 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 Winston quase morto ali mata, mata ela nossa, ela tem que entrar aqui, velho carga total, doida ó, e aquele filha da c*** lá em cima tem que pegar aquele arrombado lá é, cara, vem matar ele lá ah, eu tô a Tracer corre aí pra ela calma ela me matou com o ult dela tudo bem, tudo bem, tudo bem como é que tá sua ult aí, ô Didier? minha ult tem 60% a gente tem que encher porque eles vão encher os ult dele e vão mandar tudo junto eu já tô com o ult guarda ult do nossa, agora tô demorando muito do Zenyatta pro cara pra ultar ela, velho sim, sim ó, o Gange atrás à esquerda olha, ele tá com ele tá nefado lá ó, o Winston tá indo lá pra matar o arrombado do game aí, vou eu atrás, atrás, atrás olha a Tracer aqui, ó nefada a Bjot, bem vinda cuidado, tá com a Fala morrendo poxa, bom eu tô segurando eles aqui, velho o Winston não matou a Tracer vem filha vem filha da c*** morrer 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 pro Reaper morrer pro Reaper o Kavako se matou tamo aqui tamo aqui fui jogar o ó, alguém juntou tem que chegar o minha ult volta arrombado eu fui prensar ele passou vazado o Kavako morrer não Kavako vem time, vem time estão pegando estou pegando eu entrei aqui eu estou segurando aqui o meu ult Deixa o monte não Eu tenho com a minha ult Vai, vai, vai Ah, morrei pra Tracer De novo, velho, ela tá me pegando nas costas Caralho, o que aconteceu ali no meio? Não entendi nada Tracer, Tracer, Tracer Tracer comigo Ela tá quase morta aí Vem, junta que eu vou esculachar Vai, vai, vai Eu estou Matei ele, vai Boa, boa Vem comigo, vem comigo Ah, boa, foi, Luz Ô, Eric, lá em cima, à direita Vai, vai Mano, essa formação realmente Ela é muito doida Era muito maneiro de jogar, né, cara Acho que é maneiro Ó, a Tracer, a Tracer arrombada Aqui, arrombada Ai, ai, ai É isso, Dinato Ô, Cavaco, mete esse escudo aí Ó, o RIP, ó, o RIP Ele volta, ele volta, gente Ele volta, ele volta, morreu Se ele entrar, vai morrer Tomou na boca Toma cuidado com o... As costas, Tracer A Tracer, Winston Matei, matei, vamo embora Voltou, a Tracer Aham Boa Caralho, isso é Junk Rat, cara Mano, o Junk Rat lá em cima Ele vai quebrar meu escudo Morri Morri pro Junk Rat também Morri pro... Cara, alguém tem que matar o Junk Rat Sempre, ele tem que parar ali É, é o coisa que ele tem que matar Vem pra cá, ô, Eric Vem pra cá, Eric Ó, Eric Ó, lá, os direitos do game Boa, boa Boa Aí, o Lúcio morreu Beleza Tá Tracer arrombada Ó, alguém precisando de vida Grita, fala, fala se tá fudido Eu tô vendo, eu tô vendo todo mundo Volta, Eric Vamo lá Ó, tô com minha ult já Também tô com minha ult Também tô com minha ult Eu tô com minha ult, ô, Cavaco Prepara Tá Não, não Segura, vai Não, tem que esperar Porque eles vão vir com tudo É, não solta todo mundo A gente usa pra dar conta Senão não dá merda Caralho Ó, pega o filho da puta Lá em cima Matou, matou Me matou, hein Nossa, matou três Matou os três healers Cuidado, galera Matou os três healers Puta A coisa me pegou pelas costas Eu Utei, eu Utei A Tracer Volta lá que eu tenho ult Fudeu Eu também, eu também Vou com a ult também, mas Nossa, que ódio da Tracer, velho Vamo lá, gente, vamo lá Boa, 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 boa Vai Vem, Cavaco, volta Ó o Reinhardt lá, cara Vai, vai, tá do nada Tá do nada, tá do nada O que é o combate? A Tracer na direita sozinha Vai em cima, lá em cima Ah O Genji me matou Eu matei o Genji Boa A Tracer, a Tracer em mim Cara, o Ripper tá me pegando nas costas, galera Calma, gente, calma Cara, essa Tracer é o inferno Essa Tracer é o satanás, velho Vai, bateu o Lúcio Boa Boa, time A formação maluca Dois chamas, moleque O Eric foi lá matar esse arrombado Desse Tem um Genji em cima aí, galera Matei, matei, matei Boa Aí, ó, tá vendo, ó Dano combinado, velho É muito forte Essa sequência aqui Meu Deus Cuidado com a Tracer com Ah, apelaram, hein A Phara, a Phara Apelaram, hein Pegaram a Phara Morreu, otário Ó, a Tracer tá aqui O Lúcio vai me matar Onde é o Lúcio? Tá ali em cima, atrás Cuidado aí, você Não ficamos A Tracer tá aqui atrás, ó Ó, a Tracer atrás de mim Eu morri pra Weedle A gente pegaram o Weedle Morri, morri, morri Morri pra Tracer Morri pra Tracer também Ela lutou Caralho, a Tracer é o diabo, maluco Caraca Vamo lá, time Vamo lá, time Ela matou os três Heedle De novo Cuidado aí Ô, cabaco Só quase que é a minha ult, hein Ah, puta, errei Morri A Tracer de novo, cara A Tracer mata o Coisa muito fácil, cara A Reinhardt, mano Eu achei Vai, vai, vai Vamo aqui Tão aqui Sinta a tranquilidade Boa Meu Deus do céu A Tracer nas costas Nossa, matei a Fara A Tracer Um pentelho de vida que a Tracer ficou Olha ela aqui Vai de nada Vai Tô tunado Tô tunado Cadê, cadê, cadê ela Tô tunado Ai, porra Meu Deus Eu falei, eu não tenho Vamos, mano Essa conta é muito, muito, muito Três Heeler Três Tanque É a formação maluca É a formação maluca É a formação maluca Ele matou três aí Não, isso porque o Cavaco não é Começou a jogar com o Reinhardt ontem, tá ligado? É A gente tem que, pô, pegar o jeito aqui, moleque Doideira Gostei Loucura Viu, crush? Como é que é? Ó, três caras já saíram de lá, caralho Nem querem mais jogar Nem daram É maluco Tipo, desesperado Como é que pode, cara? Como é que a gente não tá ganhando? Essa formação de merda aí É Tomou no cu, rapá É a formação maluca Tomou no cu geral É que matei 19 com o Dalai Lama Eu matei 22, maluco Valeu Matei 10 só Tchau